Resultado da minha finalização invertida. Definiu bastante e realmente me deu volume. Eu havia escolhido um creme bem nutritivo. Pra ver o poder dessa finalização, porque esse tipo de creme pesa no meu cabelo. Que tem um fio fininho. Dividido ao meio não favorece o volume. Pois estou precisando de um corte. Mostrando de pertinho pra vocês verem que nem tudo são flores. Se quiser mais volume é só soltar os cachos. Ficou com um pouco de frizz, mas não me importo. É bom que ganho mais volume KKK. De modo geral, finalização aprovada, me deu mais volume, amei.